A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículo 5 a 11 Naquele tempo algumas pessoas comentavam a respeito do tempo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, vós admirais essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isto? Qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu e ainda o tempo está próximo? Não se gaze essa gente. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Sinais aparecem muitos. Às vezes a gente interpreta um terremoto, um trovão, um relâmpago, uma convulsão social, nós interpretamos e ficamos apavorados. No entanto, o correr dos séculos nos mostrou que o Senhor vai nos surpreender hoje, amanhã ou daqui a milhões de anos, quando acontecer a sua volta. O que importa é que nós nós temos o valor devido a todas as coisas? Diante dos elogios pela construção do templo, nosso Senhor coloca as coisas na medida certa, tanto que o templo, alguns anos depois, veio a ser efetivamente destruído. Nós gostamos das nossas construções, das nossas igrejas e deve ser assim mesmo, mas ao mesmo tempo, não podemos colocar ali a nossa segurança, mas no segmento de Jesus, a nossa disposição para viver a sua palavra e viver na sua graça. É palavra de vida eterna.